Oi gente, tudo bom com vocês? Esse fim de semana ela está tendo um evento de moda aqui em Milão Que chama ApriModa E aí as marcas abrem seus ateliês Para as pessoas conhecerem Daí tem turguiado pela loja Você conhece algumas partes do ateliê Que não são abertas para o público Então é um dia muito legal E claro que eu não podia deixar de filmar tudo para vocês E eu já estou ansiosa, cara A primeira loja que a gente está é a Prada Tinha uma fila enorme aqui Agora são meio dia, a gente chegou 11 horas E a gente conseguiu o ticket para o turno das 3 e meia Então se você quer acompanhar tudo Meu dia, meu fim de semana Vem comigo! Pausa para a gordice, então Essa fila aqui que a gente está agora É de uma marca italiana Chama Alberta Ferretti Com sorte Conseguimos ser as últimas pessoas da fila, cara! E aí Sim, transmissão E aí Existe Transmessão E aí Existe E aí Existe Legenda por Sônia Ruberti 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 Andando pelas ruas de Milão Com a Tacola da Prada Gente, eu tô muito chique E aí E aí Gente, olha o livro Que a gente ganhou do livro que a gente ganhou da Prada, cara Segundo dia, né? Segundo dia de hoje, né? Essa aqui é a nova moda, né? Andar com o casaco pra fora Mas, cara, o negócio fica caindo, entendeu? O negócio fica caindo, a gente tenta ser estilosa, mas tá difícil, meus queridos E outra coisa que eu queria compartilhar é que hoje tá mais frio que ontem, eu não estou sabendo lidar com esse frio e detalhe que ainda não é inverno aqui, ainda estamos no outono, ou seja, eu tô ferrada, gente, pelo amor de Deus. Temos aqui novamente a nossa companheira de Apretty Moda Olá! Olá! Sorte! Nossas amigas estão aqui já na fila e a gente não teve que pegar lá no final. Quase que o povo matou nós, mas tudo bem. Mãe! Gente, vocês não estão entendendo. A gente conseguiu ver as costureiras fazendo os vestidos únicos do mundo da Armani. Vocês estão entendendo, velho? E eu não consegui filmar. Cara, eu não acredito, Letícia. Pois é, exclusividade. É, muito exclusivo, mas que experiência, hein? Meu Deus. Por fora, a gente está bonita, bem vestida, de salto, mas por dentro, gente. Pelo amor de Deus, tem que ficar andando a cidade inteira para ir de uma marca até a outra. E eu estou morta, cara. Gente, sentei aqui porque não estou aguentando mais andar, juro. A gente andou a cidade inteira ontem e hoje e eu saí sexta-feira, então eu estou morta, cara. A gente tem que mostrar a realidade da vida também, né? Não é só, ai, não, estou aqui linda, de maquiagem, de roupa linda, estilosa, com salto e tal. Gente, não é assim, não. A gente sofre também. A gente tem que mostrar que sofre, entendeu? Porque as blogueiras, as famosinhas, elas não mostram que sofrem. Nós está aqui, ó. Nós sentamos, desistimos de andar porque está difícil, meu povo. Não é fácil. Não é fácil, gente. Pelo amor de Deus, não sei como que elas aguentam. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de tudo que eu mostrei para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei para eu ficar feliz. Me segue nas redes sociais, no Facebook e a minha página é canal Fernanda Caldeira. E no Instagram eu estou como Fê Caldeira. Um beijo e até mais!